O Evangelho de hoje nos ensina a importância da fé e também da abertura para reconhecer a ação de Deus em nossas vidas. Mesmo nas situações pessoais, familiares, frequentemente enfrentamos a tentação de minimizar ou até mesmo rejeitar o extraordinário que surge do comum. Então este Evangelho nos lembra que Deus pode operar através das pessoas, das circunstâncias inesperadas, desafiando-nos a abandonar nossos preconceitos. Em resumo, este Evangelho nos convida a renovar nossa fé, a ser receptivos à ação divina e também a apoiar uns aos outros, sabendo que Deus trabalha de maneiras misteriosas e surpreendentes. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso Encontro Diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para este domingo, dia 7 de julho de 2024, é o Evangelho de Marcos, o capítulo 6, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam, ficavam admirados e diziam, de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs namoram aqui conosco e ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus, percorrei os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o evangelho de hoje nos leva a Nazaré, a terra natal de Jesus, onde ele experimenta a rejeição por parte daqueles que o conheciam desde a infância. E esta passagem é um relato poderoso sobre a falta de fé, o desafio também de ser reconhecido, aceito em nossa própria comunidade. Este episódio da vida de Jesus é carregado de lições teológicas, práticas, que são extremamente relevantes para nós hoje. Mas antes, nós precisamos contextualizar esta cena. Vemos que Jesus retorna a Nazaré acompanhado de seus discípulos. No sábado, então, ele começa a ensinar na sinagoga. Muitos ficaram maravilhados com sua sabedoria, com os milagres que realizavam. E essa admiração, queridos, rapidamente se transforma em escândalo. Isso porque as pessoas de Nazaré conheciam Jesus como um carpinteiro, filho de Maria, não conseguiam, então, aceitar que alguém tão comum pudesse possuir tanta sabedoria e poder. Eles questionam suas origens e, devido à falta de fé, Jesus ali não pôde realizar muitos milagres, exceto curar poucos doentes. Este evangelho, então, nos revela a resistência humana à transformação, à aceitação da verdade quando ela vem de uma fonte inesperada. E Jesus diz, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes, entre seus familiares. Esta afirmação, queridos, ecoa uma realidade dolorosa, mas frequentemente verdadeira. Somos mais propensos a rejeitar ou minimizar aqueles que são próximos, quando eles se destacam ou trazem uma mensagem transformadora. Isso ocorre porque nos acostumamos a ver essas pessoas de uma maneira limitada. E quando elas quebram esses moldes, é difícil para nós aceitarmos suas novas identidades. E essa rejeição também pode ser um reflexo da nossa própria resistência interna à mudança. Preferimos o conforto do conhecido, do familiar, ao desafio de confrontar nossas crenças e preconceitos. Jesus enfrentou essa resistência em Nazaré. E nós, como seus seguidores, também podemos enfrentar desafios semelhantes em nossas próprias vidas. Veja a falta de fé. A falta de fé dos nazarenos impediu que Jesus realizasse muitos milagres. Esse detalhe destaca a importância vital da fé em nossa vida espiritual. Isso porque, queridos, a fé é a chave que desbloqueia as bênçãos de Deus em nossas vidas. Sem ela, mesmo a presença do próprio Cristo não pode operar plenamente em nós. Então, isso nos leva a refletir sobre a condição de nosso próprio coração. Será que estamos permitindo que a dúvida, o preconceito ou até mesmo a familiaridade excessiva nos impeçam de experimentar a plenitude das bênçãos de Deus? Claro, queridos, que no dia a dia nós enfrentamos tantas situações em que nossa fé é testada e desafiada. Pode ser um diagnóstico médico preocupante, um problema no relacionamento, em crise, uma crise financeira. Nessas situações, somos chamados a confiar plenamente em Deus, a acreditar também em suas promessas e a permitir que Ele opere em nossas vidas. Apesar das circunstâncias. E sendo mais claro e direto, a primeira lição deste evangelho é a necessidade de abertura, de receptividade. Precisamos estar dispostos a ver Deus agindo através de pessoas e circunstâncias inesperadas. Em vez de nos escandalizarmos ou até mesmo rejeitarmos o que não entendemos, somos chamados a confiar que Deus pode operar através dos meios mais simples e humildes. Então, isso nos desafia a abandonar nossos preconceitos para abraçar a obra de Deus em todas as suas formas. Além disso, este evangelho nos ensina sobre a perseverança na missão. Jesus, queridos, não permitiu que a rejeição em Nazaré o desanimasse. Ele continuou sua missão, ensinando, orando em outros lugares. E da mesma forma, quando enfrentamos rejeição ou incompreensão, devemos manter nosso foco e nossa fé, sabendo que nosso valor e nossa missão vem de Deus, não da aprovação humana. Um exemplo comum de como isso se aplica hoje pode ser visto em nossas próprias famílias e comunidades. Quantas vezes desvalorizamos as ideias, os esforços daqueles que são próximos, simplesmente porque os conhecemos muito bem. Podemos aprender, então, a valorizar, a apoiar as condições de nossos familiares, de nossos amigos, reconhecendo que Deus pode estar trabalhando através deles. Outro exemplo é a nossa atitude em relação à mudança. Muitas vezes, resistimos a novas ideias ou práticas na igreja ou em nossa vida espiritual, porque estamos apegados ao que é familiar. E este evangelho nos desafia a sermos abertos à ação do Espírito Santo, que frequentemente nos chama a sair de nossa zona de conforto, a abraçar, então, novas formas de viver em nossa fé. Devemos refletir também sobre a qualidade da nossa fé. Será que estamos verdadeiramente abertos ao poder de Deus em nossas vidas? Ou estamos permitindo que a dúvida e a familiaridade nos limitem? A fé autêntica nos chama a confiar plenamente em Deus, a acreditar que Ele pode realizar o impossível e a viver de acordo com essa crença. Então, queridos, por todas as lições deste evangelho de hoje, ele que nos oferece uma profunda reflexão sobre a rejeição, a fé, a abertura ao inesperado, Jesus nos mostra que, mesmo quando enfrentamos rejeição e incompreensão, devemos perseverar em nossa missão e então manter nossa fé inabalável. Este evangelho nos chama a sermos receptivos à ação de Deus, isso em todas as suas formas, a valorizar também aqueles que nos são próximos e a confiar plenamente no poder transformador de Deus em nossas vidas. Que possamos aprender com o exemplo de Jesus, abraçar a fé e a abertura e permitir que Deus opere milagres em nós e através de nós, mesmo nas circunstâncias mais inesperadas. Amém? E claro, hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta frase. Senhor Jesus, que Tu possas operar milagres em nós e através de nós. Por isso, Senhor Jesus, que Nazaré foste rejeitado pelos Teus próprios, ensina-nos a reconhecer-te em todas as situações e pessoas, especialmente naqueles mais próximos a nós. Ajuda-nos a abrir nossos corações e mentes, tudo para que não caiamos na armadilha da familiaridade que nos impede de ver Teu poder e Tua sabedoria. Aumenta, Senhor, nossa fé, tudo para que possamos ver e acreditar nas Tuas maravilhas, mesmo quando as circunstâncias parecem comuns ou desafiadoras. Dá-nos a coragem de seguir-te, mesmo diante da rejeição, da incompreensão, sabendo que nossa missão vem de Ti e não da aprovação dos homens. Conceda-nos, Senhor, a graça de valorizar e também apoiar aqueles que estão próximos a nós e conhecendo que Tu podes agir através deles. Ajuda-nos a abandonar nossos preconceitos, a então sermos receptivos à Tua obra em todas as Tuas formas. E Espírito Santo, ilumina nossos corações para que sejamos verdadeiros instrumentos de Deus, levando sempre Sua mensagem de amor e esperança a todos, especialmente aos que mais precisam. que possamos ser testemunhas vivas na fé, confiando sempre na providência divina. Tudo isso, Senhor Jesus, nós Te pedimos, Tu que és nosso Salvador e Senhor. Amém. Muito obrigado. Você que me acompanha até este momento, é sempre uma grande alegria e também um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que se for possível, deixa o like no vídeo, gostei e se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este evangelho de hoje. Faça a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas. Essa é a minha missão, essa também é a sua missão. E você que já faz isso diariamente, meu muito obrigado. Um grande abraço, que Deus te proteja, Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.